Foram controladas hoje as rebeliões nas unidades prisionais do Rio Grande do Norte. A informação foi dada pela Secretária Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça, Regina Miki, que esteve reunida com o governador do estado, Robinson Farias. 200 homens da Força Nacional e da Polícia Rodoviária Federal estão atuando na região.